Moradores do Distrito Federal que recebem benefícios de programas sociais começaram a receber hoje também kits gratuitos para a TV digital. O desligamento do sinal analógico na capital federal e nas cidades do entorno está previsto para outubro. Os kits possuem antena e conversor digital e serão entregues a partir desta quinta-feira para os beneficiários do programa Bolsa Família e inscritos no cadastro único do governo federal. No total serão entregues 374 mil na capital e cidades do entorno. Na hora da entrega a gente vai explicar como funciona o conversor, o que tem que fazer para instalar, isso no primeiro momento. E depois ela poderá, se ela quiser, assistir uma pequena aula, uma orientação básica de como fazer a instalação, onde tem que colocar a antena, qual cabo tem que colocar onde, como que vai ter que dar continuidade na instalação. Com o kit, mesmo as TVs mais antigas e de tubo, como essa daqui, passam a receber o sinal digital. Além de mais qualidade de som e de imagem, são mais opções de canais, mais interatividade e acesso a serviços públicos, através de aplicativos que têm informações sobre trabalho, saúde, direitos da mulher e o programa Bolsa Família. Rosânia foi uma das beneficiadas com o conversor digital. Ela tem quatro filhos e mora na Ceilândia, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Eu achei bem legal, porque eu não sabia que ia ter o treinamento, né? Eu já estava imaginando como é que eu ia fazer. A família de Tédia também recebeu um kit de TV digital. Agora eu acho que a gente vai usar mais canais, né? Vai mudar para bem melhor, né? A retirada do conversor digital pode ser agendada pelo site www.sejadigital.com.br ou pelo telefone 147. A ligação é de graça. Além do kit, as famílias também recebem treinamento para instalar os novos equipamentos. Então, vamos lá.